Vetos presidenciais que evitam novos gastos foram mantidos pelo Congresso. Economia, só com o fator previdenciário, chega a 883 bilhões de reais até 2050. E mais, aumentar a produção de pescado no Brasil para 2 milhões de toneladas por ano, criado o Plano de Desenvolvimento da Aquicultura. E ainda nesta edição... 12 bilhões de reais. Esse foi o custo dos acidentes de trânsito registrados nas estradas federais em 2014. Mais um episódio da série de reportagens sobre os objetivos do milênio. Nós vamos ver que o Brasil é referência mundial no tratamento e prevenção de doenças como a AIDS. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Congresso Nacional manteve os vetos presidenciais a matérias que poderiam elevar as despesas públicas. Apenas o texto vetado sobre o fim do fator previdenciário, por exemplo, vai evitar gastos adicionais de 883 bilhões de reais até 2050, de acordo com o Ministério do Planejamento. A sessão conjunta do Congresso Nacional começou na noite de terça-feira e entrou pela madrugada desta quarta. Dos 32 vetos previstos para serem analisados, os parlamentares apreciaram 26 e mantiveram todos os vetos da presidenta Dilma. Entre eles, o texto que acabou com o fator previdenciário e estabeleceu a regra 85-95, que leva em conta a soma do tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria. Outro veto mantido é o do texto que previa a isenção do PIS-COFINS para o óleo diesel, que, segundo o governo, provocaria a perda de 64 bilhões de reais até 2019. Seis vetos presidenciais ainda vão ser analisados. Entre eles, o projeto que autoriza um reajuste de até 78% nos salários de servidores do Poder Judiciário. Caso a medida entre em vigor, traria um impacto de 36 bilhões de reais aos cofres públicos em cinco anos. Outro veto que precisa ser apreciado é sobre o projeto que estende a regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto for derrubado, a medida teria um impacto de 11 bilhões de reais aos cofres públicos até 2019. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. É esta equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída. Porque cada vez que se cria um novo gasto, um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde haverá uma repercussão nos impostos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou ainda que vencidas as incertezas do momento, como a votação dos vetos, a capacidade de recuperação da economia será rápida. Eu acredito que nós vamos ver estabilidade, maior estabilidade no dólar também. É difícil, impossível fixar a taxa aqui ou acolá, o patamar. Mas tenho certeza que, vamos dizer, essa volatilidade maior também vai se esvair na medida que algumas questões, que, por exemplo, a votação dos vetos, o próprio orçamento, forem devidamente equacionadas. Então, estes são os elementos que vão permitir a gente começar a recolher os frutos do que já foi feito. E esta é a estratégia de crescimento. Reequilíbrio nas contas. O governo encaminhou ao Congresso Nacional medidas provisórias, emendas constitucionais e projetos de lei para reduzir gastos e aumentar recursos para assegurar o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. Entre as propostas enviadas está a PEC que recria a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Com alíquota de 0,20%, a expectativa é que a aprovação dessa medida arrecade R$ 32 bilhões que vão ser direcionados para a Previdência Social. A CPMF, por si só, em primeiro lugar, eliminaria o déficit previsto para o próximo ano. E, dependendo da alíquota que for aprovada, que venha a ser aprovada, ela resolve também um problema, digamos assim, reflexo, que é a situação dos estados e municípios. É curioso que há muita resistência contra a CPMF, de parte de um segmento político que, há algum tempo atrás, aprovou e aplaudiu a aplicação, a adoção da CPMF. O governo também enviou ao Congresso o projeto de lei que disciplina o teto de remuneração do setor público e a proposta de emenda constitucional que acaba com o abono de permanência, pago aos servidores aposentados que continuam trabalhando. A expectativa é que as duas medidas gerem uma economia de R$ 2 bilhões aos cofres da União. Duas medidas provisórias que já estão em vigor também vão gerar mais receita. A que permite a venda de imóveis da União e a que altera a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. Atualmente, a tributação é de 15%. Com a mudança, a venda de bens acima de R$ 1 milhão terá uma alíquota gradativa entre 20% e 30%. A previsão é que o governo arrecade cerca de R$ 2 bilhões com a medida. Se nós conseguimos firmar este conceito da segurança fiscal, da atenção aos gastos de maneira ampla, nós vamos conseguir a ampliação do investimento, a diminuição dos custos, a clareza contratual e com isso mais crescimento, com isso mais emprego e principalmente melhora do padrão de vida, a diminuição das desigualdades sociais, desigualdades econômicas do nosso país. E começa amanhã o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Tem direito à gratificação os aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social que recebem o auxílio-doença. Mais de 28 milhões de pessoas vão receber o adiantamento, o que representa uma injeção extra de R$ 16 bilhões na economia do país. O pagamento começa a ser depositado para os segurados que recebem até um salário mínimo e tem cartão com final 1. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do dia 1º de outubro. Os depósitos seguem até o dia 7 de outubro. Aumentar a produção de pescado no Brasil para 2 milhões de toneladas por ano. Essa é a meta do Plano de Desenvolvimento da Aquicultura, que será implementado até 2020. O plano conta com um orçamento de R$ 500 milhões. Hoje o Brasil é o 12º produtor mundial e a meta é chegar à 5ª colocação. O São Geraldo é aquicultor. Os peixes que ele cria são vendidos no mercado de Brasília. E hoje foi dia de abastecer o caminhão que faz o transporte. Três funcionários dele entram na água com a rede. E é peixe que não acaba mais. Os peixes são colocados num saco, pesados e depois despejados no tanque do caminhão. Só nessa leva vão ser 350 quilos de peixes que vão sair aqui do tanque do São Geraldo e vão direto para o mercado do peixe em Brasília. Segundo dados do governo federal, aquicultores como o São Geraldo foram responsáveis em 2013 pela produção de 476 mil toneladas de peixes. Uma atividade que dá bastante trabalho, não é, Sr. Geraldo? Sim, e exige um certo profissionalismo para fim de que a coisa possa funcionar contente. E quantas vezes por semana esse tanque vem aqui para recolher os peixes do senhor? Duas vezes por semana. São mais de 470 mil toneladas produzidas pelos agricultores, o que representa 38% da produção total no país. O restante da produção, 61%, vem da pesca, o que representa 765 mil toneladas. Atualmente, o Brasil é o 12º maior produtor mundial em aquicultura, mas o governo quer melhorar essa posição e estabelecer uma meta de produção de 2 milhões de toneladas por ano. Isso colocaria o país como o quinto maior produtor no mundo. Para isso, conta com a ajuda do recém-criado Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira. O potencial de consumo tem aumentado no Brasil. Aqui em Brasília, isso pode ser percebido em restaurantes como esse. Aqui são comercializadas 2 toneladas por mês de filé de quilápia. O peixe tem bastante ômega 3 e é bem importante na alimentação. Acho que pelo menos duas vezes na semana é importante ingerir. Sendo bom para a saúde, é importante que o governo valorize essa área e faça investimentos. É um alimento saudável, leve e faz bem à saúde e ao meio ambiente. Principalmente aqui, você come um peixe que é um peixe tratado, que a gente sabe a origem dele, então é muito bom. Há muita indicação de nutricionistas, de médicos, principalmente a tilápia, que é um peixe que tem pouquíssimo teor de gordura, tem um pouco de ômega 3, então ele é muito indicado hoje pelos nutricionistas. Tanto que o peixe que a gente mais vende é o grelhado. E o Plano de Desenvolvimento da Aquicultura prevê ainda ações para agilizar e simplificar os processos de licenciamento ambiental e uso de águas da União para ser utilizada para a aquicultura. O plano também vai apoiar entidades responsáveis pela assistência técnica e extensão aquícola e facilitar o acesso ao crédito para produtores. Teve início hoje a Operação Castilho, realizada pelo Exército. Ela vai intensificar a fiscalização de explosivos em 11 estados, entre eles o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A ação segue até a próxima sexta-feira, dia 25. A operação faz parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão acontecer no Rio de Janeiro no ano que vem. O Brasil vai precisar de investimentos em refinarias. A avaliação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante audiência na Câmara dos Deputados. A produção de petróleo, segundo ele, continuará crescendo no país. E o Brasil vai precisar ter estruturas de refino quando a demanda pelos derivados do petróleo aumentar, o que deve ocorrer ao final de 2016 e início de 2017. Quanto ao regime de partilha para a exploração do pré-sal, Braga defendeu o modelo atual que destina recursos para a educação e para a saúde. 96 milhões de reais. Esse é o valor repassado, que será repassado para estados e municípios pelo Ministério da Saúde. O dinheiro vai ser usado para ações de média e alta complexidade, como novos leitos nas unidades de terapia intensiva e centros de trauma, além de melhorar a rede Segonha. 20 estados vão ser atendidos com recurso. A medida busca ampliar com qualidade o atendimento na rede pública de saúde. Quase 170 mil acidentes de trânsito foram registrados nas estradas federais no ano passado, o que representa um custo para a sociedade de mais de 12 bilhões de reais. A maior parte desse valor está associada às vítimas, como cuidados com a saúde. Os números fazem parte de um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Polícia Rodoviária Federal. Carmosina sofreu um acidente de carro em junho de 2014, na BR-020, a caminho de Buritinópolis, em Goiás. Minha coluna estragou bastante. Fiz a cirurgia da lombar, que colocou nove parafusos, tem placa. E a cervical, tive que usar aquele colar quatro meses. O acidente não deixou só traumas físicos. Os gastos aumentaram para garantir a recuperação de carmosina. E a renda da família diminuiu. Passou a contar só com o auxílio doença do INSS. Meu marido trabalhava na lavoura, como motorista, operador de máquina, com tudo. Colhia. Aí ele teve que parar. Meu marido teve que parar para cuidar de mim. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pela Polícia Rodoviária Federal, revela que no ano passado, só em rodovias federais, foram cerca de 169 mil acidentes. 100 mil pessoas ficaram feridas e mais de 8.200 morreram. A pesquisa apresenta também os gastos da sociedade, que estão ligados aos acidentes de trânsito. São cerca de 13 bilhões de reais só nas estradas federais, a maior parte associados às vítimas, como cuidados com a saúde e perda de produção. O principal componente de custo desses valores é o que a gente chama de perda de produção. É quando uma vítima de trânsito, por exemplo, vem a falecer, quanto que ela deixa de produzir ao longo da expectativa de vida, ou então uma vítima de trânsito tem uma lesão grave, temporariamente ou num período muito longo, ela deixa de produzir. Obviamente isso aí tem um custo para a sociedade. Esse custo recai ou sobre a previdência pública, previdência social, ou sobre o empobrecimento da família, já que há uma redução de renda, ou sobre segmentos privados também, como em relação à perda de produtividade. Incluindo as rodovias estaduais e as municipais, a perda da sociedade com os acidentes pode chegar a 40 bilhões de reais por ano. E a pesquisa mostra ainda que enquanto a frota de veículos no Brasil cresceu mais de 120% nos últimos 10 anos, os índices de acidente por frota vem caindo nas rodovias federais desde 2010. A PRF estima que com a queda de acidentes, 7 bilhões de reais em custos sociais foram poupados nos últimos 4 anos. A lei seca veio contribuir e mais do que isso, o investimento também em equipamentos para que nós pudéssemos fazer essa fiscalização. Então, com certeza, nesses últimos anos, é um resultado de tudo isso, de capacitação, de investimento e de gestão, e de melhoria nas nossas leis, melhoria no nosso Código de Trânsito. Promover a diversidade cultural e reconhecer o papel dela no desenvolvimento da sociedade. Esses foram alguns dos temas tratados em um encontro no Rio de Janeiro. O evento marcou ainda o aniversário de 70 anos da Unesco. A diversidade cultural é uma das marcas do Brasil. São diferentes as manifestações de dança, música, literatura. Mas será que todas essas expressões têm o mesmo espaço e estão preservadas? Esse é o tema do seminário promovido esta semana no Rio de Janeiro pelo Ministério da Cultura e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O evento contou com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Estão sendo dois dias bastante intensos de discussões em torno da cultura digital, dos conhecimentos tradicionais e o desafio diante do desenvolvimento, do fomento à economia da cultura, as possibilidades, as oportunidades de fomento a uma economia lastreada na cultura, os desafios desse mundo de promover e proteger os conteúdos culturais. Nesta quarta-feira, um dos temas debatidos foi a comunicação das diferentes culturas. A nossa diversidade passa tanto pelo mais avançado, por exemplo, da internet, da rede mundial de computadores, passa pelo mundo letrado e passa também pelo mundo da oralidade, das tradições que não são escritas, as tradições indígenas, as tradições das religiões de matriz africana. Então, tudo isso tem que compor a participação social. O seminário marca os 10 anos da Convenção da Unesco sobre proteção e promoção da diversidade de expressões culturais, um documento internacional que orienta países do mundo inteiro na formulação de políticas culturais. A convenção foi importante porque definiu o conceito de cultura para além da indústria e das artes clássicas. Ela incluiu, por exemplo, as manifestações tradicionais dos povos indígenas e quilombolas e também a arte típica das grandes cidades, por exemplo, o grafite. Hoje, mais de 130 países já ratificaram a convenção. O governo brasileiro assinou o documento em 2006 e desde então busca alinhar suas políticas com os princípios da convenção. Ao mesmo tempo, a gente avançou muito, né? Porque, por exemplo, a gente tem um programa como o Cultura Viva Hoje, trabalha com os pontos de cultura, onde a gente trabalha com os quilombolas, com os grupos, com os povos de terreiros, candomblé, a gente trabalha com os grupos de matriz africana, com funk, com hip-hop, com movimentos urbanos muito diversos. Então, os pontos de cultura são uma das ações de governo, programa de Estado do governo brasileiro, de protagonismo dessa diversidade. A presidenta Dilma Rousseff embarca essa semana para Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião marca os 70 anos da ONU e o encontro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é um momento oportuno para debater temas como a reforma da organização, especialmente do Conselho de Segurança. Ao celebrar 70 anos, nós também nos pomos a pensar sobre o Conselho de Segurança, sobre o antigo e legítimo pleito brasileiro, de uma atualização não só dos integrantes do Conselho, mas também da sua eficácia, da sua legitimidade, dos métodos de trabalho, do órgão. E tudo isso faz sentido, porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. E o tema também surgiu há 10 anos na Cúpula Mundial de 2005. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior, as considerações que são feitas pelo Grupo dos Quatro, que buscam defender a ampliação do Conselho na categoria de membros permanentes e não permanentes, e, em particular, a aspiração brasileira. As quatro nações citadas pelo subsecretário-geral de Política do Ministério das Relações Exteriores, que defendem a ampliação de países no Conselho de Segurança da ONU, são Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Antes da Assembleia Geral, a presidenta Dilma cumpre a agenda na Cúpula das Nações Unidas para a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um novo conjunto de medidas construídas a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E garantir o acesso ao tratamento de doenças como malária, tuberculose e AIDS, além de reduzir a transmissão delas, são metas do sexto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. No Brasil, o tratamento dessas doenças pode ser feito de graça no Sistema Único de Saúde, o que transforma o país em referência mundial. Nesta organização que dá suporte a soropositivos em Brasília, trabalha o paciente mais antigo de HIV do Distrito Federal. Ele convive com a doença há 30 anos. Eu descobri na década de 80, no ano de 88, onde ali não existiam os medicamentos antirretrovirais, o chamado coquetel anti-AIDS. Então, naquela época, a AIDS era uma sentença de morte. Cristiano esperou sete anos para contar à família que tinha o vírus, até que os medicamentos fossem liberados no mercado. Quando o primeiro tratamento surgiu, o advogado chegou a ficar um ano internado no hospital. Hoje, com os avanços da medicina, não existem mais limitações de saúde. Naquela época, nós tomávamos uns três, quatro remédios, que compunham o esquema terapeuta chamado coquetel. Hoje, nós podemos ter três remédios e apenas uma cápsula. O Cristiano tem acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele busca os comprimidos aqui, nesta farmácia de uma unidade de saúde de Brasília. E não é só ele quem recebe os remédios de graça. 420 mil pessoas infectadas estão em tratamento no país. Só no ano de 2014, 75 mil novos pacientes passaram a tomar os antirretrovirais. O aumento de pessoas que tomam os medicamentos ocorreu por causa de uma mudança no atendimento do SUS. Antes, só quem apresentava a imunidade alterada, ou seja, que sentisse os sintomas da doença, começava o tratamento. Em 2013, isso mudou. Assim que as pessoas são diagnosticadas, elas já começam a receber os antirretrovirais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai recomendar o uso da estratégia brasileira em todo o mundo. Na medida que você começa a tratar uma pessoa que tem HIV, o tanto de vírus que tem circulando no corpo dela cai, esse vírus se esconde e, portanto, ele não está mais onde transmite. Então, uma pessoa que está em tratamento há pelo menos seis meses, ela tem uma chance muito pequena de transmitir o HIV, mesmo ela tendo o HIV. Garantir o acesso ao tratamento do HIV para todos é uma das metas necessárias para atingir o desafio proposto pelo sexto objetivo de desenvolvimento do milênio. Outra meta estabelece que os países precisam interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV-AIDS até 2015. A epidemia de AIDS no Brasil é considerada estável há 10 anos, com taxa de 20 casos por 100 mil habitantes diagnosticados por ano. A mortalidade dos pacientes com AIDS caiu cerca de 15% no país desde 2003. E o registro do vírus entre crianças menores de 5 anos, que indica a transmissão de mãe para filho, caiu e passou de 5 a cada 100 mil habitantes em 2001 para 3,5 em 2012. O Brasil conseguiu estabilizar a situação com HIV-AIDS nas últimas décadas, justamente por meio dessas ações que possibilitaram o acesso mais fácil, possibilitaram o acesso aos remédios que foram patenteados, que muitas vezes custaria, por causa dos patentes, muito dinheiro, de fato conseguiu acesso para as pessoas com facilidade. Viver com HIV hoje é ter uma vida plena, onde eu posso tudo, onde eu só não posso fazer sexo sem camisinha. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!